Música Foi um bom desafio porque a Rocinha não tinha espaço público, não tem. Nesse lugar a gente conseguiu criar uma pracinha, uma praça de articulação. Dos moradores novos que vieram para esses apartamentos com o resto das pessoas que moravam ao redor. O projeto se estrutura com umas lâminas, criam entre eles diferentes espaços, espaços de diferentes medidas, de diferentes larguras, o que permite não ter os blocos paralelos, sino inclinados e isso vai, digamos assim, criando perspectivas diferentes em cada um dos espaços intermediários. Nesse projeto também incluímos nos apartamentos umas pequenas varandas, que são muito importantes porque a possibilidade da relação exterior-interior. Você sai para conversar, para falar com uma pessoa de baixo, é bem importante ter esse passo de transição. Na América Latina existem três referências fundamentais para mim, que são, em Buenos Aires, em 1927, um bairro, Los Andes, do arquiteto Fermín Beretervide, que é uma referência histórica fundamental para a habitação social. Um conjunto de terra mais três, que é exatamente o que temos aqui na Rocinha. Então, essa é uma primeira referência. A segunda referência latino-americana, obviamente, é Pedregulho, que incorpora a paisagem, o conjunto, o edifício que vai serpenteando o morro, e não só faz habitação, sino que faz a escola e faz comércio também, e outros equipamentos. E terceira referência é, nos anos 67, Previ Lima, que foi uma experiência de um concurso internacional, onde vários arquitetos de várias partes do mundo projetaram diferentes casas, que continuam sendo hoje um lugar de referência quando se pensa em habitação coletiva agrupada, formando cidade. A habitação social ensina muito no sentido de que, com o mínimo de recursos, buscar o máximo de expressão. Esse é o principal ensinamento, digamos, de trabalhar com áreas reduzidas. Se você consegue resolver bem um espaço quase minimalista, digamos assim, com qualidade, você depois pode aplicar isso que você aprendeu, resolvendo esse espaço, para áreas maiores. Ou seja, quando é mais fácil trabalhar, obviamente. Portanto, para mim, a arquitetura tem a ver com isso, com essa configuração desses agregados sensíveis, que é onde a vida possa explodir, possa se manifestar, chegar perto da felicidade. Uma infinita satisfação, e do máximo que um arquiteto pode querer, que você ir a um lugar e ser bem recebido pelas pessoas que moram, convidado a reuniões, a festas, o que mostra que o projeto teve êxito, porque, digamos, as pessoas se sentem bem nele. A partir da Rocinha, a gente falou bastante de outras coisas. Me parece que pode ser uma boa contribuição para as pessoas em geral, não só as que moram em favelas, mas também os que moram no asfalto, pensarem de que maneira podemos contribuir para melhorar, para ennobrecer, para fazer mais, a menos, nossos espaços residenciais, nossos bairros, por exemplo, em nossas favelas, lugares onde se possa viver bem, onde se possa, inclusive, sentir algo de felicidade.